Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores e seguidoras aqui do canal AceleraXport. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá certo? Se você está chegando aqui a primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior, tá certo? Nós temos aqui no nosso canal mais de 10 mil inscritos, já estamos chegando a 10.500 inscritos. E se você chegou aqui agora, convido você, se inscreva aqui abaixo, tá certo? Porque aqui você encontra mais de 700 vídeos, mais de 700 vídeos sobre exportação, sobre importação, diversos assuntos. Nós temos 11 playlists, assuntos diversificados, logística, marketing, legislação aduaneira, câmbio. Aqui você realmente, se tiver paciência para assistir os vídeos, você vai aprender bastante. E semana após semana, nós levamos um conteúdo novo, de qualidade, para você conhecer mais o comércio exterior. E essa semana aconteceu nos Estados Unidos, um terrível acidente marítimo, um navio de containers, tá certo? Se chocou com a ponte, morreram pessoas, mas a parte da tragédia humana, que realmente é uma tristeza, tem a parte econômica. Porque você imagina, esse navio não vai poder ir em frente. Você já imaginou que lá naquele navio tivesse uma carga que você está esperando aqui no Brasil? Imaginou isso? E se essa carga não chegasse? E se esse navio tivesse afundado? Poderia ter afundado. Você não ia receber sua mercadoria, tá certo? E imagine que nem você, nem o seu exportador contratou seguro. Você já imaginou o prejuízo disso? Então, pessoal, por isso eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Eu vou falar para vocês 7.7 fundamentais sobre a contratação de seguros no comércio exterior. Você quer saber sobre isso? É fundamental, tá certo? Fica nesse vídeo até o final. Já dá teu like. Não deixa para o final, porque esquece. Já dá teu like. E outra coisa que eu queria pedir para vocês. Compartilhe esse vídeo com muita gente. Porque de repente você não tem essa responsabilidade do comércio exterior. Mas você conhece alguém que tem. Entendeu? Uma empresa. Sei lá. Alguém que precisa. Compartilhe o vídeo. Faça o bem. Hoje o que mais se compartilha é fake news. Tá certo? Conteúdo de qualidade muitas vezes não é compartilhado. Faça isso. Isso é bom. E logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. Assista com muita atenção. Então, pessoal, vamos lá. Tá certo? Então, como você deve ter visto na TV, né? Esse tremendo crash de um navio porta-containers. Tá em uma ponte lá nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore. Tá certo? Então, aí você pensa. Poxa, e se a minha carga estivesse lá? Imagina isso. E aí você quer contratar um seguro. Você deveria ter contratado e de repente você não contratou. Mas agora nós vamos falar como você faz isso. São sete pontos. E aí eu vou colocando na tela. Primeiro ponto que você está vendo aí na tela, tá certo? Verifica os tipos de cobertura do seguro. Porque no seguro marítimo, não só no marítimo, tá? No marítimo, no aéreo, no rodoviário, tem as coberturas. Então, por exemplo, no caso de um maremoto, a carga caiu no mar. O seguro cobre, porque a lógica, tá certo? É parecida com a lógica dos seguros de carro. Tem a cobertura. Então, determinadas coisas, certo? São cobertas ou não. Então, você precisa falar com um especialista, um corretor especializado em seguros de carga internacional que vai mostrar para você, antes de você contratar, quais são as coberturas. Então, por exemplo, nesse caso que aconteceu lá da ponte, que foi uma negligência do piloto do barco. Nesse caso, o seguro paga? Então, você tem que verificar tudo isso, tá certo? Então, a pólice precisa ser muito bem estudada para você ver se a maior parte das possibilidades de um sinistro você estaria coberto. Porque, inclusive, tem um outro detalhe também. Existem seguros específicos e tal, e tem aquela famosa apólice genérica, tá certo? Que cobre toda a carga, por exemplo, de um navio. Então, a cobertura que você deveria buscar é aquela que cobre a sua carga específica. Porque, sem dúvida, esse navio que bateu tem um seguro. Agora, precisa saber se o seguro desse navio vai cobrir a sua carga, eventualmente, se você tivesse com o seu container lá. Então, o primeiro fato é isso. O primeiro ponto é você verificar a cobertura. Quem vai fazer isso? Um corretor especializado. Não adianta você pegar um corretor que trabalha só com seguro de carro e ele vai tentar fazer aí uma consultoria de algo complexo. Não queira isso. Inclusive, nós aqui do nosso canal temos parceria com especialistas. Se você quer informação, quer contratar um seguro de carga especial, entre em contato conosco, contato.com. Galeraxport.com, nós temos parceiros. Agora, obviamente, já vou falando. Nós vamos pedir um cadastro da sua empresa. Nós não damos informação para empresas que nós não conhecemos. Não adianta você me mandar. Às vezes, eu recebo e-mails que o pessoal nem o nome coloca lá. Eu não vou. Eu vou até responder pedindo. Vou mandar um formulário de cadastro. Mas não adianta você chegar. Ah, me informa aí. Não, eu preciso conhecer a sua empresa. Tá certo? Então, se você tem interesse, necessidade, você entra em contato, mas manda um e-mail com o seu nome, a empresa e tal. E aí eu vou te mandar a nossa ficha de cadastro para você informar mais detalhes. Tá certo? Para que você quer os objetivos. E aí a gente começa esse contato direito. Não tem outra forma. Tá certo? Eu não vou ficar respondendo detalhes pelo YouTube ou por WhatsApp. Inclusive, também a gente tem o contato via WhatsApp, mas sempre a gente vai querer conhecer a sua empresa. Tá certo? Bom, segundo ponto. Verifique o valor da franquia em caso de sinistro. Que no primeiro ponto, tá certo? Precisa ser informado. Mas aconteceu um sinistro. Você precisa saber se o seu seguro, tá certo? Tem uma franquia. Igual como o carro. Você bate o carro. Então, dependendo do caso, a franquia é 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Tem a ver com o tipo de carga que você transporta. Tem a ver com o tipo de carga. Tem a ver com esse trajeto, essa rota. Tudo isso entra. Então, de acordo com o tipo de produto que você importa ou exporta, de acordo com o produto, a rota que se faz, tá certo? Tem uma cobertura. Uma franquia. Tem uma franquia. Porque em caso de um sinistro, não é 100% que você vai receber. Tá certo? Tem a franquia. Terceiro. Tem o limite máximo da indenização que você precisa checar também. Para saber se, no caso de um sinistro, cobriria pelo menos os custos do produto. Pelo menos. Porque, obviamente, houve um sinistro. Vai ter um prejuízo de tempo. Enfim. Você imagina o que aconteceu com todas aquelas empresas que tinham container naquele navio. Tem um prejuízo. Agora, para que é o seguro? Minimizar ao máximo a sua perda. Tá certo? Bom, terceiro ponto é esse. Quarto ponto. Documentação necessária para a contratação do seguro. Então, que documentos a sua empresa precisa dar para que a seguradora de carga internacional faça uma pólice de seguro? E que proteja realmente a sua carga. Agora, tem também a análise das condições da sua carga, da sua empresa. Tá certo? Então, é feita uma avaliação de risco. Não é simplesmente você... Ah, contratei. De qualquer forma, de forma simplória, dá um problema. Obviamente, a cobertura não é boa. Então, os seguros que realmente vão proteger a sua carga, além da documentação da sua empresa, em alguns casos, têm a avaliação de risco da sua empresa e da sua operação. Exatamente como acontece no caso de um seguro de carro. Ele vai verificar se aquele seu carro é passível de receber uma pólice de seguro. Então, no seguro do carro tem quem usa, não é isso? No seguro internacional, obviamente, são outras questões, outras avaliações, mas que também são necessárias. Então, vem a documentação e também a avaliação de risco da sua operação. Tá certo? Quinto ponto. Prazos de validade do seguro de carga. Tudo tem prazo. Tá certo? Então, vale só para aquela viagem. É um seguro que tem outras coberturas, mais a longo prazo. Então, você precisa verificar também a validade. Os prazos. É fundamental isso daí. E o prazo de validade para você reclamar. Como funciona isso? Quais são as regras? Tá certo? Para que você possa atender esses prazos no caso de um sinistro para receber o seu recurso. E o prazo também tem a ver quanto tempo é pago o seu valor. Aconteceu um sinistro. Em quanto tempo você vai receber o dinheiro? Que é isso que importa também. Imagina que nesse caso lá dos Estados Unidos, aquelas empresas vão receber daqui a dois anos. Complicado. Então, existem alternativas para, num caso como esse, você receber antes. Você tem que consultar um especialista. Sexto aspecto. Cláusulas de exclusões e responsabilidades no caso da ocorrência de um sinistro. Então, digamos, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Uma cláusula de responsabilidade. Você tinha uma mercadoria dentro lá do navio que teve o sinistro. Exemplo, tá certo? Mas o seu exportador, digamos, era um produto imo, né? Que é um produto perigoso, tá? Imo, categoria imo. E o relatório de contingência de segurança no caso de um acidente que vazou, pegou fogo, alguma coisa aconteceu, não existia. Você não vai ter direito ao seguro. Então, você tem que exigir exigir do seu exportador, tá certo? A documentação prévia do embarque para você autorizar que a carga seja embarcada. Isso, obviamente, é em conjunto com o seu agente de cargas. Mas aí, por exemplo, no caso de não ter um determinado documento, pronto. Exclusão. Exclusão. Eu estou dando um exemplo, mas existem outros, tá certo? Quais são suas responsabilidades e o que é que não está contido nessa apólice de seguro? Então, você precisa estudar muito bem. Prever por quê? Porque no caso de acontecer um problema, a seguradora simplesmente não vai dizer assim, ah, eu vou pagar e vamos resolver. Não, ela vai checar tudo. Então, você também precisa saber exatamente como contratou esse seguro para poder não ter problema e não perder o direito de ser restituído o seu dano. Então, para concluir agora, pessoal. Sétimo, tá certo? Avalie a estrutura das companhias seguradoras que trabalham no COMEX. Você tem grandes empresas, tá certo? Você tem a Allianz, você tem Mafri, você tem N grandes. Obviamente, dessas grandes seguradoras, você não chega nem a encher duas mãos, tá? Não são tantas, mas são de grande porte. No Brasil, você tem boas corretoras de seguro que podem dar, aí sim tem bastante, mas mesmo assim você precisa verificar, primeiro, qual é a reputação daquela corretora de seguros que está te dando serviço. Todas as empresas têm uma reputação no mercado. Cheque, verifique na internet, no Google, no Reclame Aqui. Tem N maneiras de você verificar a reputação dessa empresa, mas você deve fazer. Você deve fazer. É aconselhável, porque normalmente você não contrata o seguro diretamente na seguradora, você contrata da corretora de seguros. Cheque a reputação no mercado dessa corretora, tá certo? Outro aspecto, estabilidade financeira. Precisa ver se aquela empresa que vai te dar o suporte, tanto a corretora e a seguradora, são empresas reconhecidas com estabilidade financeira, porque dá um problema e ela precisa pagar. E aí? Se não é uma empresa que tem essa estrutura, imagina se você vai receber. Claro que não vai. Então, você precisa checar isso daí. Terceiro ponto, assistência técnica. Justamente para poder, principalmente na contratação de novos seguros, novas operações, assistência técnica é muito importante. Um especialista, principalmente das corretoras, que vai te dar todo o suporte para a contratação de um seguro para uma nova operação, para o transporte de uma máquina. Certo? Então, um especialista em seguro tem toda essa expertise, esse know-how, para te assessorar. Para quê? Para que você tenha a melhor cobertura e o menor risco e o melhor preço. Então, é fundamental a assistência técnica. E o suporte comercial. Alguém que, além, eventualmente, quem vende, tem também o potencial de dar assistência técnica. Mas não necessariamente. Pode ser que o profissional que dá assistência técnica na contratação de um novo seguro possa ser da própria seguradora. Obviamente, acionado pelo seu corretor de seguros. Então, o corretor, ele precisa estar fazendo esse link e, obviamente, conhecer os detalhes da operação e tudo mais que está presente. Então, essa empresa que você está contratando, essa corretora, que está te oferecendo esse serviço, garante de que maneira? Com o WhatsApp? Contato direto? Porque o duro é que, quando acontece o problema, você quer falar e não tem com quem falar. Fala com uma assistente virtual, um bot. Não queira isso. Prefira alguém, ser humano, capacitado, para te dar esse suporte. Tá bom? O vídeo é esse, pessoal. Se você quiser ajuda nessa área, entre em contato. e-mail está aqui abaixo, contato, arroba, aceleraxport.com. Você entra em contato. De novo, eu vou falar que a gente vai mandar uma ficha de cadastro. Precisamos conhecer sua empresa. E depois, a gente vai entrar em contato te dando o suporte, indicando uma boa corretora de campo para que você possa estar garantido nessa área. Tá bom? Eu fico por aqui. Dá teu like. Não esqueça e compartilha. Tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo bom para você fazer as suas operações de exportação e importação com segurança e economia. Um abraço. Sucesso a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.